Eu sempre fui um dos primeiros alunos, de verdade. Se você for nos colégios que eu estudei, você vai ver, de verdade. As pessoas não vão acreditar que eu estou na UF. Um dia estava chovendo e eu tinha que fazer a entrega. Eu falei, pô, não vou fazer essa entrega, não sei o quê, não quero fazer. Ele falou assim, ah, quem mandou eu estudar? Pô, eu tinha 20 anos, 21 anos. Aliás, quem mandou eu estudar?